E aí molecada, chegando com mais um vídeo da Master League que você tá curtindo moleque, senão nem estaria por aqui Calendário de hoje temos o primeiro dia da janela de transferência, os dois reforços já chegaram, o Tyson e o Luiz Adriano Vamos buscar mais, eu perguntei no Instagram, outro dia nos stories e quem não me segue cara, segue lá pra você participar de todas as sugestões de reforços E a gente vai em busca de vários desses que vocês me mandaram por lá Nosso plano de jogo já tá com o Luiz Adriano de centroavante e o Tyson na ponta esquerda Eu dei a número 7 pro Tyson, aliás a 11, vocês disseram que ele jogava com a 7 cara, mas eu vou deixar ela de boa ali Porque a gente já tem um jogador que utiliza a número 7 que é o William Potker Então o Tyson vai com a 11, Luiz Adriano é o 99 Ai, como vocês mandaram demais cara, eu esqueci de mostrar aqui, a gente não tem outro zagueiro fora o Cuesta e o Rodrigo Moledo Temos o Roberto, mas cara, ele é over 68 apenas, não tem condição nenhuma E atacante vocês disseram que o Bosquilha não tá vivendo um bom momento nessa posição cara Ele joga até pelas pontas, mas a gente já tem um ponta direita, um esquerda e um centroavante reserva Fora o Guerreiro que segue machucado e já já ele tá de volta O D'Alessandro é meio atacante, mas também tá contundido E no caso ele tá com 3 semanas Dando uma olhada aí no valor do Dedé, molecada Ele tá barato, 10 milhões e a gente tem aí em caixa 83 Porém cara, o Dedé tem um salário bem alto, 9 milhões e cacetada E ele machuca muito mano, e não está convencido de vir pro nosso time E é pensando nisso então caras, que vamos tentar sim O zagueiraço do nosso maior rival Pedro Jeromel já tá com 34 anos de idade Tá barato cara, tá 15 milhões pelo futebol que ele joga A gente pode mandar uma oferta sim mano O clube é claro que tá dificultando a saída Mas podemos pagar a multa recisória de 16 e 700 Ele não tá impressionado de vir pro nosso time Mas aí eu te digo uma parada A gente dá uma parada pra ele A gente dá um bônus de atuação, bônus de vitória E aumenta um pouquinho o salário cara, pra 10 milhões É, mas tá bem puxado né Mas o Jeromel pode ser aí um titular deixando o Moledo no banco Que oscila bastante Vamos mandar essa oferta, ver o que dá pra acontecer De repente a gente fecha com ele Jogador veterano que tá sem clube hein mano Manos, de repente esse é o caminho O Miranda tem 35 anos aqui na nossa Master Tá com 82 de overall altíssimo cara E ele gostaria de vir pro nosso clube Então podemos abaixar mano Ele tem um salário aí astronômico de 12 milhões Vamos tentar dar 9,800 Vai, 9,800 e vamos ver o que ele aceita O melhor cara, vamos arriscar tudo 8 milhões, 8 milhões, 7 milhões e 300 Cara, não é possível É o valor mínimo de todos Mas a gente dá bônus de vitória Bônus de atuação e cláusula de não sofrer gols Pra ver se ele aceita Cara, seria épico e a gente economizaria um dinheiro Pensando bem manos, eu acho que meia atacante A gente pode dar uma segurada Que o Bosquilha tem 79 de overall E buscar um jogador acima desse overall aí no mercado Vai ser muito dramático A gente não vai ter dinheiro pra isso Podemos sim caras, reforçar a nossa lateral esquerda Já que vocês odeiam o Moisés Ele não joga muito bem E o reserva cara, o Wendel É um dos piores de todos Pela torcida do Inter Tô ligado que o Guilherme Arana joga muita bola E podemos sim tentar cara Olhando aqui nos valores Ele tá bastante barato 12 milhões, só que o clube dificulta Vamos pagar a multa recisória então de 15 milhões Salário dele não é tão alto Ele tem uma boa visão sobre o nosso time Então vamos diminuir mais um pouquinho E daí pelo menos 2 anos de contrato Vamos ver o que ele vai dizer Negociações com o Pedro e o Jeromel estão indo bem Mas acho que podemos fazer com que ele concorde Com o contrato mais favorável ao nosso clube É o que o presidente aí tá falando E o Tião do Gado tá ali no fundo moleque Então bora ver cara Miranda, opa, aceitou O Miranda aceitou mano A gente derrubou 5 milhões no salário do cara E ele tá topando Jeromel mano Jeromel a gente vai gastar aí com ele 16 E o salário dele é de 10 Que ele tá pedindo mano Cara, aí me arrebenta velho Na moral, Miranda Tô achando que tá valendo mais a pena Guilherme Arana também deu resposta E aparentemente o time aceitou velho Aceitaram Então vamos fechar com Arana Temos um novo lateral esquerdo E a gente tem que vender pelo menos um Moisés Ou um Wendel Em caso aqui com o Jeromel e Miranda velho Eu vou contratar o Miranda Vamos fechar com ele E o Jeromel Vamos tentar abaixar o salário dele Pra gente ter 4 excelentes zagueiros no time Pra ficar potente cara A gente vai jogar Libertadores Tá jogando Brasileiro São duas competições difíceis E a gente precisa ter 2 elencos Pra rodar o time literalmente Vamos pagar a multa Mas a gente vai tentar diminuir aqui cara O salário dele Pra pelo menos 8 milhões 8 milhões dá Ah não, a gente só tem 7 cara Nossa, não vai dar velho Vamos dar 7 e 100 pra ver qual é E a gente oferece um jogador aqui Como moeda de troca Também pra gente tirar né mano Tirar alguns jogadores Que a gente não vai utilizar Como é o caso do Wendel Vamos oferecer Ah não, ele tá em negociação Então vamos oferecer o Moisés mesmo Vai lá cara Aí taxa, opa Taxa cai pra 0 Vamos ver o que eles vão dizer Tá aí o Miranda já sendo apresentado Vai ser um grande reforço O xerifão aí Provavelmente tá chegando Pra ser titular aí no lugar do Moledo Pra fazer uma dupla conquista Esse aí é o nosso treinador Manos Ele tá aparecendo aí Com visual diferente do Kudê Porque realmente foi demitido o Kudê E contrataram esse Aí a gente atualizou o patch Infelizmente eles alteraram a face Eu teria que começar novamente Pra ter a face do Kudê né Então deixa quieto Temos oferta pelo D'Alessandro Tu tá de sacanagem véi É claro que eu não vou aceitar Interrompe Oferta pelo Edenilson 11 milhões Caraca véi É o Corinthians Tá querendo ele aí A gente tem o Patrick Que joga muito Tem o Rodrigo Dourado Velho Eu tô achando que eu vou vender véi Vamos ver o salário dele Só pra gente ter uma certeza Se vai gastar muita grana Se ele é muito caro né Ou não Aparentemente não véi Salário dele não é tão alto É muito alto 9 milhões e 200 Vamos aceitar essa oferta Pra ter um caixa Em relação a salários cara Olha só Subimos pra 16 milhões agora Com a venda do Edenilson E a gente tem o Patrick Pra jogar ali Temos oferta do Peglon E cara a oferta é boa Mano 40 milhões Do Montevideo City Mas ele vale 62 Aí a gente pode renegociar né Moleque Vale muito Vamos oferecer Vamos pedir o 62 Se quiser Essa é a nossa condição Jogadores de troca Não Eles não tem Ninguém interessante Então é 62 milhões Ou nada Já o Wendel A Roma quer o Wendel Véi Na moral véi A Roma quer o Wendel Tu tá de sacanagem Enviado O que que eles estão pensando Com esse cara véi Na moral Mas aí eu não posso aceitar ainda Que a gente colocou o Moisés Como moeda de troca Pra tentar o Jeromel E vamos lá Opa Ah não Eles não quiseram O Grêmio não aceitou Então vamos vender o Wendel E deixa o Jeromel Pra uma próxima Quem sabe Molecada Tô fazendo uma alteração aqui Bem interessante Colocando o Tyson De segundo atacante E deixando o Thiago Galhardo ali De ponta esquerda Já que o Galhardo Rende 75 E de centroavante Ele renderia Apenas 72 O Tyson Rende os 82 Tanto na ponta esquerda Como o segundo atacante Pela esquerda Aí sim É moleque Pela ponta direita A gente ainda tá com o Péglon E o Potker Eu acho que por enquanto Tá tranquilo Vamos ver como o time Vai se comportar E a gente busca mais reforços Em breve Temos uma oferta agora Pelo Yuri Roberto Ah nem a pau que eu vou vender O Péglon cara O Montevideo aumentou um pouquinho Mas a gente quer 62 Eles estão oferecendo 48 Então não cara Se quiser Eu faço por 60 Vai tiro 2 milhões O Sarra Fiore é um jogador Com salário Nem tão alto Nem tão baixo Acho que não vale a pena Vendê-lo aí Pelo Estudiantes Vamos deixar em off O Tevidel tá interessado Cara Tá interessado Subiram pra 51 Mas como a gente ofereceu 60 Eles não quiseram Então mano Vamos lá então Cara 59 Tirei mais um milhão Cara Agora é pra fechar Meu Deus Aumentaram mais um pouquinho Tinha oferecido 51 Agora 55 A gente pediu 59 Vamos tentar mais um pouquinho Cara Eu não vou vender ele tão baixo Ele não Ah tá Ele não quer arrastar as negociações Por muito mais tempo Você precisa Decidir agora 55 milhões Pelo Peglon Cara Peglon não Véi Na moral Na moral 18 anos 72 de overall Nem a pau Tô interrompendo essa negociação E temos oferta aí pelo Juliano Que é um jogador aí que a gente nunca utilizou Nem vai né 800 mil Vai embora pro Fortaleza Como eu tô com a ideia de construir aí Eu disse pra vocês Dois times Pra gente disputar Tanto a Libertadores Quanto o Brasileiro E não cansarem os jogadores Precisamos sim cara De um outro zagueiro O Miranda já tá contratado Outro zagueiro O Roberto Over 68 Então não tem condição né Vamos buscar um outro no mercado Encontrei no Vasco da Gama O Ricardo Graça 77 de overall 22 anos apenas Um zagueiro jovem Eu não gosto muito Pra ser sincero Prefiro os veteranos Mas ele tem um futuro Espetacular E olha só cara Tá barato demais mano Vamos oferecer o máximo Que dá aqui 4,800 E negociando direto com ele Ele tem uma boa visão Do nosso time Então vamos tirar né mano Tirar o salário dele aí E aumentar a duração do contrato Pra pelo menos Dois anos aí Iniciais E excelente notícia A gente conseguiu fechar com ele Por esses valores Então vamos aceitar As negociações E agora temos Dois grandes zagueiros No banco E cara A notícia boa também Que o D'Alessandro Voltou mano Tava 3 semanas A gente foi avançando o tempo Temos um jogo agora Do campeonato brasileiro E o D'Alessandro Está de volta Nosso meio atacante Titular Vão comentando aí Sugestões de outros reforços Que a gente ainda vai buscar Com a grana Que a gente conseguiu Negociamos muito bem Temos 80 milhões E 17 milhões Em salários Cara E o Guerreiro Tem uma grande oferta Do Everton Mas como eu disse Vamos usar ele Apenas na próxima temporada Pra ficar mais realista Já que ele não joga Esse ano Na vida real E ele vai ficar no time Eu não vou vender Então o time Está armado cara Ficou desse jeito Com 84 De espírito de equipe E a gente só falta Mais um centro avante Pra ter os reservas E também Sempre bons Assim como os titulares Se o Guerreiro Voltar pra próxima temporada A gente tem os 4 Mas ainda podemos Buscar nessa Pra ficar ainda mais Insano Vamos pro jogo Contra o Fortaleza Do Rogério Sene E estreia Do Miranda Do Guilherme Arana E o Patrick Agora como titular Do time Tyson E Luiz Adriano Também fazem Sua estreia Vamos lá molequeada A expectativa De um time Muito forte Pra sequência Tem Libertadores Chegando novamente E o Brasileiro Está pegando fogo A gente quer subir Na tabela Olha como ficou Forte Cara O time está Muito forte Temos bons jogadores Veteranos E também jovens Como é o caso Do Peglon Peglon já manda Lá no Luiz Adriano Escapa da falta Toca da Alessandro E lá na ponta esquerda Está o Thiago Galhardo Devolve com o Dali Vai experimentar Em cima da defesa Pressiona Essa saída de bola Adiantou Luiz Adriano Quem está pedindo Lá na ponta esquerda É o Galhardo Livre de marcação Ele domina Já invade a área Olha o bote Não pega Fez o giro Toca no Dali Alessandro Mandou por cima Que bola no Peglon Não tinha impedimento Veio Eu bati para o gol Mas o Peglon Pegou mal demais Cara Se liga na inversão Que inversão Do Dali Alessandro Voltando de lesão Mano Tava Afiado O vovô Saravia Vamos lá Luiz Adriano Pedindo Olha o contra Ataque do Inter Com 3 4 Atacantes Chegando O Galhardo Pegou na bomba Explode Na trave Que chute Vamos Inter Vamos Inter Guilherme Arana Puxa pelo meio Vai tocando Tyson Tá ali Bola no Dali Passou livre Tá livre Tá sozinho Vitor Cuesta Vitor Cuesta Voltando Continuar naquele pique E buscar E buscar E buscar Esse segundo gol Ainda na reta Final 3 minutos De acréscimo A gente vai Pressionando Essa saída de bola Para o Fortaleza Não ter mais uma jogada Vamos mordendo os caras Do jeito que dá Madson Tá ali Chegando com 2 Olha a bola Vai, 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 vai Briga, briga Não precisa Acaba o jogo 1 a 0 Tivemos uma bola Na trave No primeiro tempo E o gol do Cuesta O time não jogou Tão bem Mas jogou Para o gasto A vitória Chegou Verdade é que o Fortaleza Também sequer Chutou a gol Eles vieram Literalmente Só para se defender E com essa vitória A gente está Na sétima posição Ainda Empatados Com o nosso maior rival Mas perdendo No saldo de gols Dois gols De diferença E bom, manos Esse episódio Teve apenas um vídeo Um jogo, aliás Porque a gente focou Em reforçar A nossa defesa Foram três bons reforços E talvez ainda Possa pintar Um para a lateral direita E a gente vai buscar No próximo episódio Quem sabe Um meia atacante Porque ficou evidente Que o da Alessandro É ídolo É craque do time Mas ele não aguenta Jogar os 90 minutos É um grande craque Que pode nos ajudar No segundo tempo Ou jogando A primeira etapa O Bosquilha Não está bem Como meia atacante E a gente precisa Buscar um outro Vamos ver isso No próximo episódio Aproveita e deixa Nos comentários Sugestões Tanto de meia atacante Quanto de centroavante Já que a gente Precisa de mais um atacante Para ter dois times Completos Porque o Guerreiro Só volta em 2021 Fechou? Tamo junto E até a próxima E mais Tchau, tchau.